E atenção pais e responsáveis, já começou a segunda etapa para realizar a solicitação de matrícula e rematrícula nas redes municipais de ensino. A Carol Beguelini vai nos dar as informações. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Três Lagoas orienta a população treslagoense sobre o processo da segunda etapa de matrícula e rematrícula na Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2021. Aqueles que realizaram a pré-matrícula nos dias 1º a 22 de dezembro de 2020 terão a designação a partir do dia 19 de janeiro. Os pais que realizarem a pré-matrícula na segunda etapa de 4 a 30 de janeiro de 2021, a designação ocorrerá a partir do dia 4 de fevereiro. Já se a matrícula for realizada a partir do dia 1º de fevereiro, os pais ou responsáveis deverão procurar a central de matrícula para a designação. Lembrando que os pais que deixarem para realizar as solicitações de última hora terão atraso nos resultados de confirmação e designação de cada estudante.